De agosto de 2017 até a última segunda-feira, o Paraná já registrou mais de 900 casos confirmados de dengue. Os dados são do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Neste período, duas pessoas morreram, ambas moradoras de Foz do Iguaçu. Além destes, que resultaram em mortes no estado, outros cinco casos graves estão em tratamento. Quatro deles em Foz do Iguaçu, um na cidade de Londrina. De todas as cidades do Paraná, Maringá foi a que registrou mais casos da doença. Foram 243 no total. Destes, 424 autóctones, ou seja, infecções contraídas na mesma cidade e apenas um caso importado. Foz do Iguaçu fica em segundo, com 181 casos. O maior número de casos está nas proximidades da fronteira. Na 12ª Regional de Saúde, que corresponde à região de Humuarama, ao todo foram confirmados sete casos da doença. Um em Perobal, um em Mariluz, um em Xambré, um em Ivaté, um em Iporã e dois em Humuarama. Na 13ª Regional, que corresponde à região de Cianorte, ao todo foram cinco casos, sendo três deles na capital do Vestuário e dois em Tuneiras do Oeste. Já na 20ª Regional de Saúde, que corresponde à Guaíra e região, foram 57 casos confirmados de dengue. Quatro em Assis-Chateaubriand, dois em Entre Rios do Oeste, três em Guaíra, oito em Marechal Cândido Rondon, um em Maripá, seis em Palotina, dois em Pato Bragado, sete em Santa Helena, onze em Terra Roxa e treze em Toledo, cidade-sede da regional. Em Humuarama, as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue estão sendo intensificadas. As autoridades de saúde alertam para os perigos da doença e também pedem para que a comunidade colabore na tentativa de eliminar de vez os focos do Aedes aegypti. O trabalho da Vigilância Ambiental, ele segue um processo estratégico, tanto nós temos uma divisão do município feito de uma forma totalmente especial, nós estamos trabalhando estratégicamente nesses bairros, de forma social e também de forma técnica. Em reportagem exibida na TVUP há cerca de quatro meses, a repórter Thalita Bellini mostrou o quintal de Maria José. Apesar de possuir plantas, hortas e pomar, a dona de casa mantém tudo organizado e sem criadouros para o mosquito. Olhar sempre nessas plantas, essas plantas não estão acumulando água ali, né, porque através da acumulação de água que transmite a dengue e os cuidados também, principalmente da limpeza. Gostei do seu quintal, fiz vistoria, não encontrei nada de irregularidade, tá? Sinal que a senhora se preocupa muito com essa questão aí, tá? Das doenças, né, que esse Aedes a gente pode estar transmitindo. E os agentes reforçam que o trabalho de combate à dengue depende de cada um de nós. Nós pedimos a colaboração da população para nos ajudar no combate. Pós-chuva, principalmente, destruir os criadores aí que estão sendo reservatórios aí para o Aedes aegypti.